Gente, hoje eu acordei muito preocupado, muito preocupado, porque nesse final de semana a minha rinite inventou de vir me visitar e quando ela me visita, ela traz junto dor de cabeça, coriza, me traz febre, eu fico com a garganta inflamada então foi um final de semana punk pra mim e eu amanheci com muita dor na garganta e eu pensei, uau, não vou conseguir gravar nada hoje pros meus inscritos porém, durante o dia passando, eu tomei uma medicação e fui melhorando então graças a Deus cá estou eu fazendo o que eu mais amo nessa vida, que é trazendo dicas de perfumes aqui nesse canal então por isso eu peço que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha, compartilhar muito esse vídeo porque hoje eu trago resenha de lançamento e é 100% nacional, de uma marca que muita gente ama aí do outro lado e entre as suas notas tem jasmin, âmbar e laranja doce e hoje quem está na Berlinda é o maravilhoso Absinto Arabians Nights da casa Água de Cheiro o último lançamento da linha Absinto que eu já estava com ele há algum tempo só que eu queria testar ele com mais calma pra poder trazer essa resenha aqui no canal olha gente, o frasco eu achei bem bonito é o frasco tradicional da linha atual Absinto porém é um frasco todo laranja metálico tem esse detalhe que é esse frufru e é um perfume que está lindo por fora e lindo por dentro já que ele é inspirado num perfume que é caríssimo que custa em média de 5 mil reais isso mesmo, é um perfume de nicho e a dona Água de Cheiro foi se inspirar não é uma cópia, não é 100% parecido mas eles deram uma pincelada no perfume Bacara Rouge então você tem essa nítida, né? quando você borrifa na pele você sente logo o cheirinho do Bacara Rouge então é nítido esse cheirinho na pele só que ele não sobressai porque na minha pele o que sobressaiu do início ao fim foi a nota de laranja doce só que essa laranja doce na minha pele é uma laranja plastificada uma laranja sintética poxa, tá e sintético gente, eu não tenho problema nenhum com isso eu uso perfumes que tem as notas sintéticas e nunca tive problema nenhum então é uma laranja sintética? é, mas é gostosa e não me incomoda e fica do início ao fim então é como se a laranja doce fosse a atriz principal e o cheirinho do Bacara Rouge fosse o ator coadjuvante então você sente, mas não é 100% igual já que essa nota de laranja predomina do início ao fim adocicada, gostosa, cremosa um perfume muito usável em qualquer ocasião dá pra usar de manhã, de tarde, de noite que ele é um perfume que chama a atenção já que na minha pele ele fixou por cerca de mais ou menos 8 horas e projetou por uns 40 minutos mas é aquele perfume que quando você chega perto as pessoas sentem o cheiro e te elogiam eu recebi vários elogios com ele, gente eu jurava que o perfume já tinha sumido da pele e alguém chegava comigo e falava tá, e tu tá muito cheiroso que perfume é esse que tu tá usando? eu virava pra pessoa e dizia tu ainda tá sentindo esse cheiro? tô, tá, e tô sentindo o cheiro então ele é um perfume que camufla você acha que não tem mais o cheiro mas ele aparece e te rende elogios então Arabianites de dona água de cheiro inspirado no Bacara Rouge é uma deliciosa fragrância que já está disponível no site da marca tá bom? então é isso, meu povo eu espero que vocês tenham amado esse vídeo e até o próximo tchau, tchau